Te desejo uma insônia cheia de lembranças minhas E que na madrugada você sinta a mesma alunia Se eu pudesse fazer um trasplante do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil não Eu aqui perdida e você aí se achando Quando eu te vejo online, hashtag judiando Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo só por causa de você, será? Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro do brato e bebo do brato E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro do brato e bebo do brato E olha só o meu estado Eu aqui perdida e você aí se achando Quando eu te vejo online, hashtag judiando Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo só por causa de você, será? Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro do brato e bebo do brato E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro do brato Aí eu sofro do brato e bebo do brato E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro do brato e bebo do brato E olha só o meu estado Só de pensar em alguém do seu lado Eu sofro do brato e bebo do seu lado E olha só o meu estado